Existe uma palavra, que é uma palavra mágica, uma palavra que se você disser ela, tudo vai facilitar na sua vida. Vamos conversar sobre essa palavra aqui nesse vídeo. Não é, quando fala uma palavra mágica, não é abracadabra, sim, sim, salabim, nada desse tipo. Mas é realmente uma coisa que, uma palavra que poucas, na verdade que muitas pessoas têm dificuldade em falar e que eu acredito muito, que a dificuldade em falar essa palavra é a causa de muitos dos problemas. E essa palavra é não. Não. Como assim, Fabrício? O não é uma palavra mágica que faz tudo acontecer? Você tem dificuldade em falar não pras coisas, pras pessoas? Se você tem dificuldade em falar não, você provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter muitos problemas na vida. Por quê? Eu acredito muito que quando você quer conquistar algo, especialmente algo grandioso, isso exige foco. exige você, não só, obviamente, que é o meu foco aqui, te ajudar na questão de reprogramação mental, de mudar a sua mente como um todo, mas exige ação e ação com foco. Se você quiser fazer de tudo, se você quiser agradar todo mundo, você não vai conseguir focar. E aquilo que você foca expande logo aquilo que você não foca, dispersa. O exemplo que eu dou com relação a isso, imagina, tem o sol, olha o sol como é poderoso. Se você for com uma luneta e tiver um monte de folha seca ali, você for ali com uma luneta e ir contra o sol assim, você vai queimar aquelas folhas secas ali. Só que o sol mesmo bater na folha seca ali não queima. Por quê? Porque está dissipado. Quando você pega a luz, aquilo acontece e o foco faz com que as folhas ali queimem. E o princípio aqui é exatamente o mesmo. E falar não para o quê, Fabrício? Não para tudo que não faz sentido para você chegar onde você quer chegar. Tudo que não faz sentido para você chegar onde você quer chegar. Vou te dar alguns exemplos aqui como pode ser nãos, vamos dizer assim, grandiosos e nãos mais simples. Tem um vídeo que eu falo aqui que foi um dos conselhos mais... Na verdade não foi um conselho, né? Foi uma consultoria que eu adquiri. Eu adquiri um treinamento e nesse treinamento tinha uma consultoria com uma pessoa que essa consultoria era de uma hora e o valor do treinamento era 5 mil reais. Eu adquiri esse treinamento por causa dessa consultoria. E aí, eu estava começando aqui nas questões relacionadas à internet e tal. E aí eu falei com ele, né? Ele falou, olha, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Ele falou, olha, foca... Na época ele falou, foca no YouTube. Foca no YouTube. Para isso que você faz, o YouTube é o melhor. E na época, hoje em dia é até mais fraco, né? Mas na época o Facebook era mais forte, o Instagram estava começando assim e tal. Existia um conceito... Muita gente até tem esse conceito até hoje, né? Você precisa estar em todas as mídias, você precisa fazer isso e aquilo e aquilo outro. E aquele conselho, né? Fez muito sentido para mim. E foi exatamente o que eu fiz, né? Então, o que eu fiz? Eu deixei completamente de lado. Durante muito tempo eu nem tinha Instagram. Acho que tem um ano e pouco que a gente montou o Instagram. Ele está chegando agora aí a 10 mil seguidores, né? Inclusive, se você não me segue, me segue lá. Eu.Fabrício Venance. Lá no Instagram. Aqui a gente publica conteúdos lá também, mas não com tanto foco como é aqui no YouTube. Por quê? Aquilo que o foco expande. Então, se aqui hoje existe um número bem grande de pessoas acompanhando e tal, é por causa da questão do foco ou pela questão do não. Eu disse não ao Instagram, não ao Facebook, não a outras mídias para focar exclusivamente nisso daqui. E esse não, ele pode ser para outras coisas também. Vou te falar outras coisas aqui que eu falo não, tá? Eu moro sozinho, né? Hoje eu moro sozinho. Então, tem algumas atividades que quando eu não morava sozinho, era mais tranquilo, né? De, ah, beleza, eu não preciso gerenciar isso. Mas morando sozinho, tipo assim, eu tenho que, por exemplo, né? Ah, questão de roupa, de alimentação, beleza. Só que eu resolvi falar não. Por exemplo, eu não quero lavar minha roupa. Eu não quero. Logo, eu não vou fazer isso. Eu não quero ter que, por exemplo, fazer faxina na casa. Eu não quero ter que fazer minha própria comida. E é isso. Eu não estou dizendo que você deve ou não deve fazer isso. Mas coisas que não fazem sentido para mim. Por quê? Essas coisas, fazer isso, ia tirar a minha energia para eu fazer o que eu realmente preciso fazer. Que é isso aqui. Que realmente, os resultados que eu quero na vida dependem de eu fazer isso daqui. Então, se eu não falasse não para essas outras coisas, eu falo não para lavar o carro, por exemplo. Entende? Se eu não falasse não para essas outras coisas, eu não conseguiria ter foco para fazer o que eu preciso fazer. E, consequentemente, ter resultados extraordinários naquilo que realmente é o que vai transformar a minha vida. Entende? Então, o que eu quero exatamente passar nesse vídeo? Primeiro, você precisa ter clareza do que você quer, de onde você quer chegar, obviamente. Depois disso, o que você precisa? O que você precisa? Tem um livro que chama A Única Coisa. Ontem, eu estava com a galera que faz parte de uma mentoria, que é a formação em treinadores mentais. E a gente estava conversando sobre esse livro. A Única Coisa. Qual é a única coisa? Qual coisa que se você fizer, vai te trazer um resultado extraordinário? Quando você encontrar isso, inicialmente, pode ser que você não consiga, de início, falar não para tudo. Mas já tenha a intenção de falar não. Já tenha a intenção. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer algo que tipo que eu faço, por exemplo. Essas coisas que eu estou te dizendo, pode... Poxa, vamos... Exemplos. Arrumar a casa, lavar a roupa, fazer isso. A não ser que seja uma coisa que você gosta muito, já tenha a intenção de falar não para isso. Porque isso vai te atrapalhar a fazer uma coisa que realmente vai transformar a sua vida como um todo. Entende? E claro, esse conceito serve também para pessoas, né? Pessoas. Você precisa conseguir falar não para as outras pessoas. Se você for uma pessoa que fala sim para tudo, nossa, você está perdido. Tudo que alguém te pede, ah não, eu sou uma pessoa muito solícita, eu gosto muito de ajudar os outros. Então, você vai se prejudicar fazendo isso. Se você for uma pessoa que não consegue falar não, você vai ter dificuldades. E aí, desse jeito, você realmente vai conseguir falar daqui a um tempo. Se você conseguir começar a falar sim para todo mundo daqui a um tempo, você vai ter que falar não para todo mundo. Ou então, você vai entrar em parafusos. Porque as coisas não acontecem dessa forma. Então, resumo. Se acostume a falar não para aquilo que não faz sentido para o que você quer para a sua vida. Fez sentido essa conversa? Deixa um like aqui se sim e deixa um comentário também. Se você quer se livrar definitivamente de bloqueios mentais, de coisas que te atrapalham a prosperar na vida, enfim, alcançar o que você quer na sua vida, clica no link que está aqui na descrição. Você vai ver como eu posso te ajudar com isso. É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.